Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah que galera, estamos eu, meu personagem e o Mega pulando, caralho, que coisa legal. Olha, olha, olha. É um passarinho, não é mais um raptor. É, ele é aquele... como é que é? Pinta silva? Fica pulando pra tudo quanto é lugar? Um coelho, ó. É, um coelho, não um coelho. É, basicamente, né? Mas galera, é o seguinte, hoje a gente vai atrás de tamar um bicho voador, porque você tá ligado, né? No último vídeo a gente só fez a base. Nada. Que não fez nada. Nada. A base que não fez nada. Só enrolei, ainda não terminei a coisa. Ah, falta ainda fechar aqui, ó, mais uns espinhos aqui e jogar aqui do lado, mas tudo bem. Onde é que tu conhece o mapa? Onde é que tu acha que tem bicho que voa aqui? Cara, eu não sei, mas aí vai dar uma volta aí, galera. Hoje nós vamos dar uma volta pelo mapa, cara. Vamos ver se a gente acha. Vamos lá pro lado do obelisco. Aqui, ó. Você tá acompanhando, né? Não, tá atrás de tipo de... Beleza. Eita, coitadinho do bicho. Só uma pancada só? É isso mesmo? Não, ele tá correu pra lá. Deixa eu aumentar o dano aqui. Porque quanto mais dano esse bicho tiver, melhor pra nós. Porque tá ligado, né, velho? Ah, tem que ser parrudo. Vamos lá. O problema é a nossa sede. Espero que o Raptor fica pulando aqui depois que tu aumenta o nível dele. Pode ir. É, a nossa sede é assim. Porque nós tá com bicho rápido por enquanto, né? Mas a gente tem que ficar meio atento. Galera, a gente precisa achar um bicho voador. Só que é o seguinte. Aqui vai ter aqueles jacaré violentos lá, né? Peraí, deixa eu só tomar água. Aqui vai ter aqueles jacaré violentos, não vai? Não me lembro se era pra cá. Ah, é bem lá no fundo tem eles lá. Melhor ir por cima da montanhazinha. Vamos por aqui, ó. Vamos nessa direção aqui. E aí, tem um bicho de pedra. Aqui não. Tenho certeza que não é aí. Ah, não, não. Aqui onde é que eu tô indo, não. Eu acho que é ele aí na frente, metralho. É onde? Essa pedra aí do teu lado. Qual? Essa aqui? Não. Não, não. Ah, aquela ali, ó. Aquela ali que o bicho passou do lado. Por que o bicho tá vindo pressionando a gente? Não sei, tá correndo. Tá com medo de alguém. Aí a gente chega ali, é um rex vindo. É naquela pedra ali que ele é, ó. Essa pedra aí da tua frente ele é. Não é. Será? Ah, mas vai passar correndo. Não é não, olha lá. Não transformou. Olha lá, galera. Ele tá por aqui, ó. É que é ressabiado, né? Tomei duas pedrada dele. Não, mas as pedrada no coco que chegou a doer até em mim, galera. Pra quem não conhece aí, já sabe do que eu tô falando. Já sabe que o negócio é meio zica, cara. Deixa eu ver aqui, cara. A gente vai atrás do bicho voador, nem que se for pra achar aquela mariposa, cara. A gente precisa de um bicho voador. Nossa. Deixa eu ver aqui. Acho que vamos ter que subir mais pra aqui, pro lado da montanha. É, vamos subir aqui. Aqui, ó. Ó, tem um tigre ali, ó. Tem um tigre. Tem um tigre não, lobo, ó. Lobo, lobo. Nossa. Que? Esse deu dano. Ele fica correndo em volta, eu não consigo atacar ele. Ele deu 15 de dano em mim, cara. Tem outro ali, ó. Cadê? Aqui na minha frente. Nossa, 16 de dano. Nossa, 26 eu tomei de dano aqui. É, depende de onde ele pega, né. Se ele pegar certeiro na cabeça. Deixa eu aumentar o dano do bicho nosso aqui. Tem que aumentar a vida dele. É, também, né. Deixa eu aumentar a vida, então. É, porque... Nossa, olha a vida do meu. Ih, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, que tem aqueles bichos de espinha ali, ó. Cadê? Ali atrás. Como que você é que dá pra marcar? Ah, ele não vai atacar a gente agora, né. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma volta aqui. Eu tô com o mapa na mão. Deixa eu ver aqui. Mas eu tô em visão de primeiro... Como é que eu saí da visão de... L... R1. Pô, aqui é um lugarzinho bom também pra fazer uma base, ó. Tem um lugar... Ah lá, ixi. O quê? Ali deve ter alguns bichos... Ah, deve ter aquele boss lá, aquela centopeia gigante. Não, mas... Olha essa centopeia aí, né, cê? Olha lá, a águia ali em cima, ó. Justo. Águia aqui em cima. Falou dessa... Tá vindo aqui comigo? Um tigre. Pra trás de ti tem um tigre, ó. Ixi. Nossa! Caramba, velho. Tá dando dano mesmo, hein. Já que tu viu a águia. Lá em cima, aqui, ó. Nessa parte de cima. Só que a gente tem que ficar atento que quanto mais a gente sobe... Ui. Aí o tigre. Ó, essa aqui tá dando 26 de dano. Quanto mais a gente sobe... Eita, outro aqui, ó. Caramba, velho. Nossa! Pô, meu tigre tá quase morrendo, velho. Então deixa, 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 deixa. Esperar um pouco. Ó, esperar um pouco, esperar um pouco. Protege aí. Nossa, olha o jeito que o meu ficou sangrando. Caramba, velho. Aventura aí, velho. O pessoal que tá junto com a gente aí tá vendo que o negócio não é fácil, não. Meu velocidade rápido subiu de level, eu vou aumentar a vida dele. É, eu vou aumentar a vida aqui também. Só que agora eu tenho que esperar subir a vida total, galera. Não adianta eu querer dar uma de bonzão. Ó, tem uma calça aqui, cara. Ali, ó, um bicho voa... Acho que é um dragão ali. Aonde? O que é aquilo que tá derrubando a águia? Ah, não, é águia, é águia, é águia, é águia. Nossa, um dragão com uma águia, galera. Dá uma olhada. É que eu vi um asa azul, eu... Olha lá, lá em cima, tá vendo? Eu vi, eu vi, ó. Só que agora é aquela... Como que a gente vai fazer? É como que a gente vai fazer? É simples, vamos pegar e meter o sarrafo nela. E eu vou fazer o seguinte. Não, é melhor deixar os bichos por aqui? Você fez uma cama aí? Não. Tem, faz um saco de dormir, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Porque se for o caso... Acho que os couros ficaram tudo na... No tigre tá aqui. Deixa eu ver o que que precisa fazer um saco de dormir. Que daí eu já faço saco de dormir. Ah, 25 couros só. Fibra eu tenho. Se não tiver fibra, eu tenho. Faz um saco. Só passo os couros pra... Ah, vou passar o couro aí, tamo aí. Ah, joguei outra coisa aí. Devoleu. Caiu no chão aqui. Pega aí. A outra caiu no meio do mato aí. O que eu vou fazer? Pega o couro. Pegou? Aí, peguei. Beleza. O que que eu vou fazer? Eu vou lá, você põe os bichos pra seguir você. Eu vou lá na primeira tentativa. Coloca o saco de dormir por aqui, ó. Eu vou meter uma cama. É, faz uma cama. Então coloca aí com foundation e tudo. Pra nascer por aqui, caso a gente morrer. A cama precisa de foundation? É, pra pôr. Faz uma fundação de palha mesmo. Ah, eu acho que não vou ter. Ah, tem aqui. Achei que não ia ter. Nossa, tempestade de fogo. Nossa, lascou. E agora? Vixe, agora, agora... Vamos fazer uma base aqui rapidinho. Galera, vocês viram aí. Aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Na coisa. O que? Ficando perto da pedra aqui, não diminui? Como assim? Nossa. Não, achei que diminuía o calor. Não, não diminui, não. A gente tá na roça. Mas vamos tentar. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar deitar. Faz uma foundation aí. Deixa eu fazer a foundation. Deixa eu ver se dá. Já fez, já fez. Você fez? Vou botar a cama aqui. É, coloca a cama aí em cima e... Seja o que Deus quiser. Isso, beleza. Pelo menos a gente já tem aí. Eu vou tentar deitar essa águia aqui, ó. Vamos lá, vou na correria. Tem uma tapejada ali em cima, lá. Nossa, tá muito quente. Escorpião. Escorpião. Onde? Ah, é atrás, atrás, aí. Pera aí, eu vou pegar o tigre aqui pra matar. A águia tá atacando ele. Tá atacando? Tá. Então, pera aí, vai, vai. Mete o sarrafo na águia. Mete o sarrafo na águia. Hoje não, águia. Olha o escorpião em cima. Escorpião, escorpião. Ah, eu acertei o seu. Nossa, fui envenenado. Acertei o seu. Não, foi o escorpião. Oi, o escorpião 104, ajuda aí. Pera aí, cadê o rap? Nossa, eu vou morrer de sede. Ah, matei, matei. Cara, galera, tá tenso. Tá tenso, tá tenso, galera. Agora eu não sei o que nós faz. Ah, deixa os bichos lá pra baixo. Tá, eu vou... Ó, tem que... Eu vou deixar... Deixa os bichos perto da cama que a gente sobe a pé aqui e tentar pegar a águia. Tá. Tá bem do lado da cama aqui. Deixa eu colocar algumas coisas dentro dele. Fazer o seguinte, eu vou colocar... Nossa, eu sou muito mesmo. Vou colocar o narcótico e vou ficar só com 50 flechas. Nossa, eu vou morrer de sede. Eu também, ó lá, mano. Ah, esse bagulho aí matou nós, cara. Acertei a águia. Nossa! Nível 76, a águia. Ah, morri. Morri. Nossa, agora eu quero ter uma agora aqui. Morri. Aí, ó, meus itens estão subindo morrinho aí. Eu não vou conseguir. Eu nasci agora na cama aqui. Eu não posso nascer. Nasci na cama. Faz outra cama aí. Tenta fazer outra cama rapidinho. Nossa, a águia tá atacando o réptor. Pega ela. Mata, vai. Mata, não tem jeito. Tenta... Tenta fazer uma cama que eu já nasço na outra cama. Pode matar a águia. Galera, as nubadas... Nossa, galera. Dá uma olhada nas nubadas, velho. Porque se eu nascer agora, você vai ser teletransportado perto de mim. Então eu não posso nascer. Tá, mas então consegue nascer nessa cama aqui? Não, você já nasceu uma vez, eu não nasço de novo. Então faz pelo menos um saco de dormir. Mas eu fiz a cama, como que tu não pode nascer? Não, ela tem um tempo. Ele tem um tempo, entendeu? Ah. Tenta... Tenta colocar aí. Águia maldita. Caramba, velho. E aí, tá conseguindo? Tô lutando com a águia aqui. Meu Deus do céu, galera. Então vocês querem ver essa parte aí? Dramática? Aí, matei, matei, matei. Matou, faz uma cama rapidão aí. Fazer o saco de dormir. É, faz o saco de dormir e joga no chão só pra mim nascer aí perto aí. Daí a gente já vai fazendo esquema aí. Nossa, vou ter que correr lá pegar meu inventário rapidão. Eu tô morrendo de novo. Vai, Raptor. E aí, conseguiu? Cadê meu corpo? Procurando meu outro corpo. Ai, não vai dar teu. Ai, vai morrer, cara. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Pega tudo. Ai, vai, vai, vai. Pegou, pegou, pegou? Saco de dormir. Nossa, eu morri quando eu cliquei no saco de dormir. Ah, mano. Galera, é o seguinte, velho. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou nascer na outra cama e vou correndo pra ir. Tá, eu nasço pra ti. É, porque a hora falta 3 minutos. Eu cliquei no saco de dormir. Não, não, isso aí não. Nossa, quase que eu fiz merda. Vamos lá, galera. É o seguinte, vocês sabem que aí o deserto ele acaba ferrando com a gente, né, mano? E foi isso que aconteceu agora. Por causa do calor. Muito calor, cara. Só que a gente... A gente podia ter nascido em Soul 3. Não, mas vamos lá, vamos lá correndo lá. Que que é isso, Betrália? Ui, que susto. Tá susto, velho. Coisa feia na minha frente, velho. Eu vou correndo lá, cara. A gente tá perto daquelas montanhas ali, né? É, só seguir e subir ali. Tá lá no topo. Só subir ali. O ruim vai ser esse negócio de... O calor, né? Esse calor. Galera, tentativa que a gente não conseguiu. Nossa, que susto aqui. Pensei que era... Que era algum bicho aqui. Mano, pensa... Eu senti, eu vou... Eu vou cortar aquela partezinha e colocar no início do vídeo. Ai, que susto. Ah, seu nariz, ó, velho. Ah, lá. Tá tirando eu, galera. Eu vou morrer de sede de novo. Não, não vai dar. Ah, parou, parou a chuva. Parou, parou. Agora a gente só precisa de água. Não, tipo, o pessoal vai ver no vídeo. Quando eu cliquei no saco de dormir pra fazer, eu morri. Ó, tem água ali na frente. Eu vou beber água pra restaurar a sede. E depois a gente já sobe lá de novo. Mas será que o inventário vão tá lá? Ah, vai sumir. Não vai dar tempo. Nossa, vou perder tudo aqui, ó. É complicado, galera. O bagulho aí é complicado. Infelizmente a gente não conseguiu tomar o que a gente queria. Level 76, a gente foi despreparado. Despreparado que eu digo é o seguinte. Por causa do calor, cara. O calor... O calor arrebenta. Se não tivesse a tempestade, a gente tinha conseguido. Não, tinha conseguido. Porque a gente não ia tá com a estamina, com o calor, tudo lascado, velho. A gente só precisa achar os bichos. Deixa eu tomar água aqui. Tomou aí? Aí, tomei. Tá, a gente subiu por aqui. O deserto é muito... O deserto eu acho que é um dos mapas mais complicados que tem. É mais traiçoeiro que tem, velho. Não é não? É, ainda mais quando tem essas tempestades. Insolação. Não, tem uns negócios aí que não dá pra acreditar, galera. Aí o pessoal fala assim pra mim. Ah, metralha é noob. Não, cara. Não é noob. É o clima que não deixa a gente progredir. Pô. Meus parabéns pros caras que jogam no oficial nesse mapa aí. É, tem uns caras que sobrevivem também, cara. Nossa. Eu particularmente, galera, gostaria muito de jogar no oficial. Mas eu, como eu disse pra vocês, né? O tio metralha tá ligado, né, velho? Tá ligado, né? Muito trabalho. Muita coisa pra dar atenção. O pessoal, às vezes, eles falam assim. Ah, metralha não consegue. Metralha é isso não, cara. É o correria do dia a dia. Imagina, gravar, trabalhar e atenção ainda. Vou deixar a parede invisível me levar. Pronto, parou. Ah, mano. Tá de brincadeira, velho. Oh, ave do terror, cara. Nossa. Ó, ave, mas se tu morrer, tu já pode nascer na cama. É, eu nasço lá, agora. Caramba, velho. O raptor veio atrás de mim, level 16, fraquinho, e eu morri pra ele. Deixa eu nascer na cama. Tu já me teletransporta, velho. Deixa eu nascer naquela cama lá, galera. Porque daí eu já pego lá. Aí chega lá, os bichos nossos tá tudo morrendo, tudo atacando. Não, o tigre já tá aqui. Cadê o raptor? A águia ainda tá aqui, o corpo da águia. Deixa eu pegar minhas coisas ali e ver se minhas coisas tá aqui ainda. Nossa, o corpo da águia sumiu, o teu corpo deve ter. Ó o raptor aqui. Meu inventário tá aí? Não, só tá o raptor aqui. Ficou louco, cara. Perdemos tudo as flechas, galera. Mó sacrifício pra fazer as flechas. Achei, achei, achei. Achei, achei. Tô os dois inventários ou só o teu? Só o meu, por enquanto. Se o meu tá aqui, o seu também tá. Aonde você clicou no saco de dormir que você falou que... Eu tava aqui em cima. Ah, o primeiro inventário, né? Oi, o golem. Aí. É, aqui. Ui, a pedra voando lá. Nossa, ele vai matar o tigre. Não, eu tô chamando ele. Tem um bicho que me ataca... Um carno. Não, foge. Chama os bichos e vai embora. Ah, siga-me todos. Vem, vem. Ah, filha da mãe, ele matou o tigre, velho. Vai embora, vai embora. Vagabundo, mijão. Como isso? Eu desolvi o lugar. Cara. Vai embora, vai embora. Olha só que vagabundo. Quem que é você? Morre. Morre, cramunhão. Pegou o raptor? Peguei. Vou embora. Cara, perdemos o nosso tigre, mano. Perdemos o nosso tigre, velho. Nossa. Ah, não. O tigre tava parrudão, mano. Ah, não. Agora eu vou soquear esse bicho elemental aqui, seu merdinha. Vem cá. Você bateu nele? Vem. Tá batendo? Dei 90 de dano nele. Morri. O que adiantou eu dar 90 de dano e tomar uma pedrada só? Mano, falar pro seu deserto tá complicado. Fui atacado por um zangão, fui atacado por tudo aqui, cara. Dá uma olhada, hein? Nossa, perdeu? Perdemos... Perdemos os bichos aí, cara. Mas, galera, é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O fracasso. A gente tá indo pro lado errado. Fiasco. Não, não tá, não. É aqui, ó. Mas aí já é o deserto? Não, aqui, ó. Onde é que eu tô indo aqui, ó? Ah, tá. Aí, ó, mano. Aí, ó. O Mega não confia na gente, cara. O Mega não confia, cara. Ah, o louco, velho. Nossa. Nossa, perdi o tigre, cara. Até um cara. Até um cara não apareceu do nada. Não, aqui aparece de tudo, cara. Só não aparece e... Ah, falar pra você, cara. Então, galera, aquele likezinho baroto. Aquele favorito. Mega lodão boiola. Um abração pra todo mundo. E senta o dedo no like. Compartilha o vídeo. E falou. É nóis. User in your channel. Obrigado.